André Lavadinho, connosco no Autódromo Internacional do Algarve, vamos ver se a imagem é exatamente o espetáculo. Pela primeira vez, e depois de muita insistência estar no 16 Válvulas, finalmente conseguimos encontrá-lo e encontramos no Autódromo do Algarve. Minha pergunta é só esta, é mais fácil fotografar ou falar ao 16 Válvulas e conduzir um TCR? Acho o que é mais fácil, o fotográfico. Espetáculo. As coisas aqui estão a correr bem, mais ou menos, ou estão a correr pior do que tinha esperado, André? Estão a correr... Na medida que tinha pensado, não. Assim, uma das minhas expectativas. É para repetir no próximo ano ou esta foi-se experiência única? Não, 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 é para fazer o ano de 2018. Espetáculo, espetáculo. Os agradecimentos, para quem é que fica, para a equipa, para o piloto, quem é que temos que agradecer? É, aos mil... Os patro... Sim, na... Doares. Espetáculo. Bom, vamos a falar, André, parabéns por tudo o que tem feito a nível de fotografia e por, finalmente, me dar esta oportunidade de conversar um bocadinho consigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, felicidades. Obrigado. Felicidades.